Na minha terra Aqui tem de tudo, o povo me diz Mas não sou feliz com esta ilusão Porque onde andam, só vejo concreto Estou no deserto, nessa multidão Ao romper a aurora, o galo não ouço É grande o descoço, mas foi aceitar O sol se esquenta e a cigarra não canta E sai da garganta, suspiro de dor Já não suporto mais o abandono As noites sem sono, fico a medicar Recordo saudoso, meu Deus adorado Onde no passado vivia a sonhar Sonhei demais com a grande cidade Na realidade estou arrependido Porque o progresso não faz a beleza Com a natureza do sertão querido Ao romper a aurora, o galo não ouço É grande o descoço, mas foi aceito O sol se esquenta e a cigarra não canta E sai da garganta, suspiro de dor Vocês estão vendo aquela lua prateada Já foi minha namorada Em meu querido sertão Em um lugar onde tudo é beleza Era eu e a natureza A mais perfeita união Mas o destino me fez uma crueldade Atirou-me na cidade Aqui longe do horizonte E nunca mais eu pude ver a minha amada Ao final das madrugadas Se escondendo atrás dos montes Toda tarde quando voltava da roça Eu ficava na palhoça Esperando a minha bela E quando surgia Iluminando a imensidão Eu pegava o violão E cantava para ela Porém agora Nada disso mais existe Estou vivendo muito triste Acabou-se a alegria Até parece que ela sente minha falta Pois pertence ao astronauta E deixou de ser poesia Até parece que ela sente minha falta Pois pertence ao astronauta E deixou de ser poesia Até parece que ela sente minha falta Pois pertence ao astronauta E deixou de ser poesia Amém.